Oi pessoal, tudo bem? Nino Carvalho. Eu vou mostrar para vocês hoje quais são as três competências essenciais de um consultor. A gente pode ter a ideia que um bom consultor precisa ser bom de relacionamento, bom de jogo, isso é importante. Ou então ele precisa ser uma pessoa muito bem formada, muito bem preparada, também é importante. Ou então tem que ser alguém que sabe usar muito bem as últimas técnicas e ferramentas do mercado, o que também é importante, mas nenhuma dessas três competências é o suficiente. Então eu peguei um modelo, já muito consagrado e trabalhado no estudo de líderes e de gestores, e autores que dizem quais são as competências essenciais de um gestor. Eu peguei esse modelo e transpus para o ambiente de consultoria, que é onde eu trabalho exclusivamente há mais de 10 anos, e junto com a minha carreira na área de marketing digital já são mais de 20 anos de carreira. Então vamos dar uma olhada aqui quais são essas competências. Nós temos três grupos de competência, portanto as três competências essenciais, técnicas, conceituais e interpessoais. Não há aqui nenhum tipo de representação de preferência, de melhor, de pior, é só uma representação qualquer, podia ter colocado de outra cor, de outro tamanho, mas as três são essas, eu vou falar um pouco de cada uma delas. Primeiro grupo então, as competências técnicas. Essas competências, elas vêm com a prática. Você não vai de outra maneira se não for colocando em prática, que nem um piloto, por exemplo, tem que ter horas de voo. Então um piloto quando sai da escola de pilotagem, ele não sai já para pilotar um Boeing, para ir do Porto até Tóquio, não faz isso. Ele tem que ter horas de voo e essas horas vão acumulando, ele vai ganhando experiência técnica, prática, para poder ir aprimorando a sua trajetória e conquistando mais passos na carreira. Então essas competências, elas vêm com a sua aplicação prática, e por isso que a gente costuma dizer que é impossível, muito difícil, que alguém, alguém jovem, alguém com pouca experiência profissional, se torne um consultor. Você vai estar lá num papel de orientar as empresas, dar dicas para elas, dar sugestões, recomendações, nesse papel consultivo de mostrar qual é o caminho que a empresa tem que seguir. Então é importante que você tenha essa vivência prática, não apenas com as ferramentas e a aplicação dessas ferramentas como for necessário, mas também com a própria vivência organizacional. Aqui em Portugal, por exemplo, no Brasil também isso acontece, claro, é muito comum você observar jovens profissionais que não têm esse traquejo, vamos dizer assim, da vivência corporativa. A questão do linguajar, de como é que funciona uma empresa, todos aqueles melindres políticos e de poder dentro de uma organização, os egos, isso tudo vai ajudar muito você a conseguir navegar por esse ambiente. Então o primeiro grupo, competências técnicas, vem com a prática, e é como você vai utilizar as ferramentas para solucionar problemas que você vai ver no seu dia a dia. Depois as competências interpessoais. Essas competências, competências sociais e de relacionamento, relacionais, vão afetar o quanto que você se autoconhece, seus defeitos e qualidades, para que você consiga se relacionar melhor com outras pessoas. Essas outras pessoas são tantas pessoas que fazem parte da sua própria equipe, como aquelas que também são parte da equipe do cliente. Sendo que do lado do cliente, provavelmente, você vai encontrar uma diversidade de pessoas, não só de cargos do estagiário até o CEO, você vai tratar de repente com essas pessoas, como também de diferentes backgrounds, culturas, expectativas dentro da empresa, mas também de diferentes departamentos. Então, por exemplo, se você está ligado no departamento de marketing, você vai ter que se relacionar com pessoas de outros departamentos, fora o seu próprio cliente, os stakeholders mais importantes, etc. Então, a forma como você se relaciona de maneira duradoura, sólida, sustentável, com os seus clientes e também a sua equipe, é extremamente importante. Daí vem o segundo grupo de habilidades, são as competências interpessoais. E para mim, agora, o terceiro grupo, que são as competências conceituais, é o mais importante e talvez o mais difícil de se conseguir. Eu vou explicar um pouco o porquê disso. As competências conceituais, portanto, são aquelas competências que quem te traz é a academia. A academia, né, lê aqui, leia-se aqui, não você fazer necessariamente um mestrado ou doutorado. Acho importantíssimo os dois, eu mesmo já tenho mestrado e faço agora um doutorado aqui em Portugal. Não apenas isso, mas também você ter conhecimentos que ajudem você a abstrair os problemas. Então, o consultor vai trabalhar hoje numa empresa de médio porte na área de business to business e serviços náuticos. Depois você pode trabalhar business to consumer numa empresa altamente competitiva, que abrange geografias diferentes. Então, são contingências muito diferentes. É importante que você tenha conhecimento acadêmico, conhecimento conceitual, para te dar faróis, né, tipo aquele farol que fica lá na ilha, que te apontem quais são os melhores caminhos. Quando você faz um curso, né, ou vai lá ver um vídeo, ou eu lê um livro de um guru, ele te ensina o seguinte, como eu fiquei rico, né, vamos supor que seja um conhecimento importante isso. Então, você vai aprender como é que é o caminho de uma pessoa até chegar ao sucesso. Quando você estuda academicamente de maneira sólida, você cria esses faróis, que ajudam você a, face a um problema, existe uma neblina na sua frente, o farol vai te indicar, olha, se você vier por aqui tem rocha, esse caminho aqui é mais seguro, e vai te dar opções de curso de ação para você lidar à frente aquela dificuldade, por exemplo, na brincadeira aqui, a neblina. Então, as habilidades conceituais ajudam você a ter esses instrumentos para abstrair, né, face aos problemas, soluções para entregar para o seu cliente. E aí, um parênteses, quando eu coloco a lei acadêmica, já falei aqui a ressalva, mas eu acho muito importante sim que você, adicionalmente a uma graduação fundamental e obrigatória, e não vá, no meu ponto de vista, naquele papo de que não, agora não tem mais que ter graduação, agora, né, licenciatura esquece, você, né, pós-graduação talvez seja opcional, você agora não precisa se preocupar porque as grandes empresas estão procurando pessoas com base nas habilidades dela, tipo Google, IBM, etc. Quando você vir uma matéria dessa, pega o nome das pessoas que são citadas e vai no LinkedIn delas. Sistematicamente, todos são extremamente bem formados academicamente, então isso é papo para boi dormir e o meu ponto de vista para ajudar na alienação dos subordinados. Então eu acho que você tem que sim se graduar bem, depois fazer uma ou mais pós-graduações, né, pós-graduação hoje em dia, pós-graduação MBA tem validade dois, três anos no máximo, então tem que fazer com alguma frequência, e aconselho fortemente, sou suspeito para falar porque minha família inteira é de acadêmicos, e eu também, mas estude e faça um mestrado, se possível posteriormente um doutoramento, porque quando você migra para o mestrado, você começa a desenvolver outras formas de pensar. Numa pós-graduação no MBA, você normalmente consome muito conteúdo, no mestrado você aprende a produzir conteúdo de maneira mais autônoma, então é uma forma muito diferente de se pensar, fora o tipo de literatura e aprendizado ao qual você vai estar exposto. Então pronto, se você quer ser um consultor de sucesso, segue os caminhos que você tem observado, lendo também os artigos e os livros que eu indico, vendo também meus vídeos aqui no canal do YouTube. Agora, observa as questões técnicas interpessoais e particularmente as conceituais. Se você gostou desse vídeo, comente, dá uma curtida, pode sempre entrar em contato comigo, eu sou bastante disponível, meu e-mail é nino, arroba nino carvalho.com.br, pode mandar direto para o meu e-mail, até prefiro do que nas redes sociais, e fico feliz que você esteja aqui até agora, me coloco sempre à disposição, até o próximo vídeo, obrigado!